Esses são os 9 sinais de problemas do pâncreas. Não ignore, o seu pâncreas pode estar doente e você nem sabe disso. Então assista este vídeo até o final. O pâncreas é uma glândula pequena que está localizada atrás do estômago e é responsável pela produção de alguns hormônios e enzimas importantes que participam do nosso digestivo. Por essa razão, o pâncreas é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. Entretanto, devido a algumas situações como hábitos de vida pouco saudáveis, esse órgão pode sofrer alterações no funcionamento, resultando em doenças que podem conter graves consequências para as pessoas caso não sejam tratadas rapidamente. Número 1. Dor constante no abdômen. A dor no pâncreas é localizada na parte superior do abdômen e pode ser sentida como pontadas, além de poder irradiar para outras partes do corpo, principalmente para as costas. 2. Pele e olhos amarelados. A icterícia é causada pelo acúmulo da bilirrubina, uma substância marrom-amarelada escura produzida no fígado, causada pela obstrução bilar. 3. Urina escura. Às vezes, o primeiro sinal da icterícia é o escurecimento da urina devido à bilirrubina. 4. Sensação de má digestão após as refeições. E antes de continuarmos, se essa é a sua primeira vez por aqui, deixe um olá nos comentários. E me conta de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Já, já eu estou passando lá para te mandar um super beijo. 5. Dor frequente nas costas que não está relacionada com a postura. O problema também pode se disseminar para os nervos ao redor do pâncreas, o que muitas vezes provoca dores nas costas. 6. Sensação constante de barriga inchada. 7. Náuseas frequentes e vômitos. A obstrução da via bilar aumenta a pressão no pâncreas, levando as enzimas produzidas a extravasarem o interior do órgão, causando assim sintomas como dor, náuseas e vômito. 8. Perda repentina de peso. Quando os alimentos são mal sintetizados, não são obtidos os nutrientes adequados para o órgão. É normal que as pessoas que têm uma enfermidade associada ao pâncreas comecem a perder peso, mesmo sem ter feito alterações na alimentação. 9. Coceira na pele. A pele ressecada, por conta de problemas do pâncreas, pode evoluir para lesões que causam incômodo e ardência. Os principais sinais de que alguma lesão vai surgir são a vermelhidão e o inchaço em alguma área. Agora me conta, você conhece alguém que precisa saber urgentemente dessas informações? Se sim, não deixe de ajudá-la compartilhando esse vídeo com ela, combinado? E se você chegou até aqui, deixe um coraçãozinho nos comentários para eu saber que você viu o vídeo até o final. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Isso para mim é muito importante e ajuda mais pessoas a verem essa valiosíssima informação. Um grande beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho